Música 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 Ainda a aberta na alma de Deus Ainda a aberta na alma de Deus Ainda a aberta na alma de Deus Não vai, vai. Não. Má tuu, má, má, vantilu. Não! Má, má, ma.. Má tuu ou o meu bet. Não vai, meu by... Má tuu ou o meu bet. Alho, meu irmão. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?